E é assim que a minha plataforma de pagamentos para você que vende cursos online, produto físico vai crescer nesse mercado tão competitivo e eu vou mostrar nesse episódio aqui tudo que eu vou fazer todas as estratégias de fato que a gente está utilizando para ganhar muitos clientes e você também pode aplicar no seu mercado, né? Para quem não está entendendo nada e chegou aqui de paraquedas eu criei uma série aqui no YouTube onde eu estou mostrando o passo a passo da criação da Umbrelone que é essa plataforma aqui para você que quer vender seus produtos físicos, seus produtos digitais e viver da internet A plataforma ainda não está pronta, por isso que eu estou criando essa série documentando tudo para vocês verem e a principal resposta que eu vou te falar em como que eu vou fazer para conquistar clientes nesse mercado competitivo é a seguinte, é só fazer o que os grandes não fazem e é exatamente isso que você vai ver aqui nesse episódio só que para isso a gente precisa ir ali no escritório para pegar uns equipamentos porque a gente está entregando o escritório, então eu preciso pegar tudo que tem lá trazer aqui para casa para a gente gravar daqui vamos lá ter o escritório foi algo muito bom para a empresa só que a gente chegou em um outro momento que não vai ser necessário então eu preferi entregar o escritório reduzir em quase 7 mil reais o nosso custo fixo pegar esse dinheiro que seria do escritório e aí investir em profissionais então a gente está pegando o dinheiro que a gente iria gastar em aluguel que é o tamanho do que é o que a gente paga no escritório hoje e aí nós estamos contratando mais um programador para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento da Umbrelone então ter um produto muito bom nesse mercado extremamente competitivo é o passo número 1 para você conquistar clientes não adianta nada eu ter uma estratégia comercial maravilhosa trazer milhares de clientes só que quando eles entrarem lá na plataforma o produto é ruim o básico não vai funcionar então por isso a gente tem essa estratégia então a gente está alocando os principais recursos nossos para trazer profissionais e aí ter um produto incrível e aí consequentemente eu consigo ter essas estratégias comerciais que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês então o primeiro passo não adianta nada você só ser marqueteiro se o seu produto final não for bom vai tudo por água abaixo vamos lá no escritório agora cheguei aqui vamos dar adeus para o escritório pegar esses equipamentos aqui essa iluminação para ficar bacana lá em casa ó antes das taxações aí do governo comprei essa essa comprei essa iluminação lá no AliExpress paguei mil e pouquinho está mais de 3 mil reais mas esse aqui é um modelo muito bom porque ela ilumina bastante então esse aqui eu vou levar lá para casa esses tripés também esse bastão porque daí eu consigo gravar bastante coisa lá porque gravar esse conteúdo que eu vou gravar hoje é realmente uma das estratégias para a gente crescer nesse mercado mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou gravar galera ele está ficando assim né eu coloquei a luz agora então aqui trouxe esse tripé porque daí eu coloco a câmera aqui e consigo ter esse cenário óbvio que ainda não está pronto né essa parte aqui vai sair tudo essas roupas enfim vai tudo sair mas por que que eu estou fazendo isso hoje vamos lá qual que é a minha estratégia por trás para conseguir né ter um posicionamento nesse mercado que é tão competitivo como eu disse no início do vídeo é fazer o que eles não fazem né o que os grandes não fazem então eu vejo a ombrelone como o mar pensa comigo todos os rios do Brasil acabam no mar certo então eu posso ter várias fontes de tráfego né várias fontes de estratégias comerciais ou seja são vários rios ali né para que no final todos eles acabem no mar acabem na ombrelone só que inicialmente qual que é o rio que eu tenho de forma mais rápida fácil e barata eu o meu conhecimento a minha capacidade e o meu histórico de ter tido sucesso com o marketing digital como eu já mostrei para vocês a nossa empresa já faturou mais de 20 milhões na internet então eu tenho autoridade para ensinar vocês que estão nos assistindo a como fazer a mesma coisa ou seja eu vou pegar esse meu espaço que eu tenho aqui na internet e vou produzir muitos conteúdos ensinando vocês de forma gratuita na prática como vocês também podem ter resultados e por que que eu falo que os grandes não estão fazendo isso algumas empresas até dão algum tipo de conteúdo ensinando você que está querendo começar só que não é algo tão assim acompanhado algo tão profundo e eu quero fazer isso de fato eu quero realmente ensinar vocês do zero até realmente vocês estarem vendendo porque se eu pego alguém que tenha vontade de viver nesse mercado e eu ensino de forma assim realmente dedicada essa pessoa vai vender ali na ombrelona e consequentemente eu começo a ganhar espaço no mercado então esse é o primeiro rio que a gente vai colocar no ombrelone a primeira estratégia dentro de várias outras que a gente vai aplicar e olha só como eu disse tudo isso aqui são plaquinhas de faturamento olha só um milhão aqui um milhão em outras plataformas tem a de cinco milhões que está em algum lugar por aí ou seja todas essas premiações validam a minha capacidade de ensinar vocês também então o legal de ter uma plataforma do formato que é ombrelone é que a minha entrega o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês ele é e ele tem que ser genuíno ele tem realmente que ter o objetivo de te ajudar porque se eu faço um conteúdo só por fazer e não te ajuda de fato você não vai vender consequentemente eu não ganho o empreendedorismo é isso todo mundo tem que ganhar beleza então essa é a primeira estratégia essa esse é realmente o primeiro foco da ombrelone porque eu quero trazer pessoas boas pro mercado pessoas que vão criar produtos bons e é isso que eu vou fazer então qual que é a estratégia agora do domingo à noite eu vou coloquei o tripé aqui tem a luz então a gente vai começar a produzir conteúdos lá pro instagram da ombrelone deixar aqui ó arroba ombrelonebr já siga lá porque a gente vai começar a produzir rios essas coisas pra que o nome da ombrelone já comece a ser espalhado então se você tem um negócio na internet a produção de conteúdo ela é fundamental não necessariamente você precisa pôr o rosto inclusive nos próximos vídeos que eu vou mostrar como você cria teu produto não necessariamente vai precisar do teu rosto mas se você se posiciona igual eu tô posicionando aqui ajuda querendo ou não ajuda e abre muitas portas então pra começar o meu objetivo agora de noite é de gravar três rios lá pro perfil da ombrelone é um conteúdo que eu quero fazer mais denso sem aquelas frescuraiadas de trendzinha de dancinha eu quero realmente algo um pouco mais nichado sabe algo que quem é do mercado vai pegar um valor ali né então vou primeiro de tudo sentar ali fazer um estudo de mercado de ver como que estão os perfis aí da galera que são os meus concorrentes vou ver como estão os conteúdos enfim e aí vou tirar um tempo pra gravar isso depois eu até mostro pra vocês como que eu gravo como eu edito e qual que é a estratégia por trás mesmo né lembra que eu falei que tem várias fontes de tráfego várias fontes comerciais e uma delas o primeiro riozinho é a minha pessoa aqui a minha influência só que esse é assim o menor de todos tá com o tempo vocês vão sabendo todos olha só o primeiro conteúdo que eu quero fazer é um rios mostrando como que você pode ter uma ideia para criar o seu primeiro infoproduto né por que que eu estou utilizando essa estratégia inicialmente a gente vai pegar na ombrelone pessoas de topo de funil o que que isso quer dizer pensa comigo pessoas de topo de funil é alguém que tem talvez um interesse ali em criar alguma coisa só que não tem nenhum conhecimento é alguém que realmente tá ali no zero é alguma pessoa que teve o contato com o marketing digital recentemente então eu quero já começar a plantar na cabeça dessa pessoa alguma sementinha porque obviamente na ombrelone vão ter pessoas grandes que já vendem pessoas que já são fundo de funil né porém pra que essas pessoas venham vender dentro da ombrelone eu tenho a consciência que primeiro meu produto tem que estar muito muito bem feito eu já preciso ter um nome no mercado as pessoas já tem que ver que a plataforma é segura enfim então é muito mais fácil eu ensinar pessoas que estão iniciando no mercado fazer com que elas cresçam e aí consequentemente o marketing boca a boca dessas pessoas vai influenciar pessoas que são já mais experientes no mercado né então eu tô olhando aqui várias referências de conteúdos que estão dando certo né no formato de rios de tiktok pra eu replicar eu pesquisei muita coisa legal e eu vi que a dor principal de quem tá ali no topo do funil né quem tá iniciando é que primeiro essas pessoas não querem aparecer e segundo que eles não tem dinheiro pra por exemplo contratar um expert e tudo mais então no rio de hoje eu vou ensinar de forma rápida como você pode criar um produto através de inteligência artificial pra que você não precise ficar ali se mostrando e tudo mais então vai ser bem legal isso aqui vamos lá então eu entendi que também a linguagem do rios é diferente aqui do youtube né lá tem que ser muito dinâmico então eu tô exatamente gravando takes curtos e rápidos e eu vi também que os três primeiros segundos é o que mais conta então tem que ser uma algo até um pouco clickbait no início pra chamar muita atenção e já que é algo voltado a inteligência artificial eu tô mostrando exatamente quais são as ferramentas né a primeira se chama cling eye e a segunda se chama edra inclusive é bem legal pra vocês tá se vocês quiserem ver esse vídeo depois eu vou postar lá no instagram o que que essas imagens fazem a primeira ferramenta ela gera uma pessoa né do jeito que eu quiser ali e a segunda ferramenta ela anima essa pessoa então pra eu gravar por exemplo anúncios fazer até um vídeo fazer até um vídeo de vendas e tal ela é bem bem boa então tô documentando isso aqui já gravei bastante coisa e tô editando aqui olha só um spoilerzinho e é assim que você pode criar um infoproduto milionário sem aparecer utilizando apenas inteligência artificial vamos supor que o primeiro produto que eu quero criar é para o nicho patch a primeira ferramenta agora pra ver o resto você tem que seguir lá o instagram da ombrelone bom o primeiro conteúdo de hoje tá publicado e já tá com mil e duzentas visualizações eu acabei de postar que legal né porque eu desenvolvi um método que eu achei que ficaria bacana porém eu tô trabalhando nisso aqui pessoal vai ser um aulão onde eu vou fazer exatamente o passo a passo de como criar o produto então eu quero criar fazer um aulão desse que vai realmente demorar vai ser uma aula de duas horas mostrando detalhe por detalhe né e é isso que eu tô trabalhando aqui essa noite inteira pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês então quando a gente fala de um mercado competitivo igual a esse a produção de conteúdo conteúdo bom conteúdo real ela é muito importante é isso que a gente tá fazendo essa é a primeira estratégia forte do comercial que a gente vai utilizar até porque a ombrelone ainda não tá pronta você não pode se cadastrar você ainda não pode vender nela então por isso que eu já tô ensinando porque daí quando for o momento de lançar vai ficar muito mais fácil de você vender rápido agora deixa eu jantar e pessoal olha isso daqui tia rose muito obrigado olha o que que ela trouxe pra mim a rose é uma mulher aqui de curitiba é uma tia né a gente já tá já falo que ela é nossa tia e ela faz olha só as marmitinhas tudo direitinho só pra pegar e comer isso aqui é muito bom com isso eu posso ficar ali no meu quarto só trabalhando imerso nas minhas coisas isso é algo que eu sempre quis e inclusive eu tô apostando nessas marmitas aqui pra ficar forte pra pegar o shape amanhã cedo a gente já vai pra academia já vou arrumar as coisas ali porque esse ano cara é fazer a ombrelone crescer e pegar o shape só isso deixa eu comer aqui esse foi o vlog de domingo não tive muita coisa pra fazer fora de casa porque eu fiquei aqui dentro desse quarto imerso só produzindo conteúdo mas amanhã segunda-feira o time inteiro volta a trabalhar os programadores e tal e aí e aí a plataforma vai ficar cada vez chegando mais próxima de ser lançada né a gente só tá com esse probleminha aqui do que o iSina que eu mostrei no vídeo anterior e de resto tá tá rodando inclusive eu quero muito agradecer vocês que estão me acompanhando aí tem muita gente me seguindo e falando que quer usar ombrelone que quer testar os produtos aqui fico feliz de verdade tá sinal que essa estratégia tá dando certo e que vocês confiam no nosso trabalho enfim assim que for o momento eu aviso tá pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo tô gostando muito de fazer vídeo aqui no YouTube então vou cada vez mais produzir com mais frequência até a próxima